Fêmea com um ano de idade, pesando 385 quilos. E aqui nós temos uma novidade incorporada nos últimos dois anos pela Fazenda Renascença, que é a linha Charlo. Esta fêmea é filha do Hein, que é um dos filhos do Charlo, que vem se destacando na sua progênia, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. É lame curto, muito comprimento, uma conformação racial que a distingue como um animal de ponta nesse aspecto. E na sua linha materna é Fainer Anser, é filho da 214 e uma das principais doadoras aqui da Renascença. Portanto, trata-se aqui de uma fortíssima candidata à doadora para produzir animais melhoradores na sua propriedade. Legenda Adriana Zanotto